O presidente da Câmara, o vereador Nego Doro. O Nego Doro se participou dessa conquista, está aí com o prefeito Ailton lado a lado em busca de melhoria para o município. É isso. Você sabe que a gente está passando por uma dificuldade muito difícil aí, que pegamos a casa toda sucateada aí, Ailton correndo atrás. Eu sei que tem muita gente insatisfeita, está dizendo? Que muita gente pensa em defeitorias e não melhorias para o município. E sim para algumas pessoas aí, está pensando também neles. E aí eu digo não, eu estou sempre pensando no município. A dificuldade está aí, nós estamos com as certidões na mão, está chegando aí, chegou a padrão, chegou a marca, chegou três carros, está chegando mais coisas, vai ter surpresa, está entendendo? E nós estamos aí, estou junto com ele, dá o que der ideia para o povo de São Tereza. Nego Doro, como tem sido o seu trabalho na Câmara, como base do governo da nova administração? Sempre ajudando, ele pedindo os projetos, projetos em dia, está entendendo no prazo certo, procurando sempre ajudar a Ailton. Os vereadores da base também, procurando sempre ajudar. E também tem uma coisa, a oposição vem votando nos projetos de Ailton. Está entendendo? Graças a Deus, Ailton hoje não está surpresa, a oposição também está votando nos projetos de Ailton. Certo? E a gente sempre procurando fazer o certo e o bem-estar da cidade. E com a análise que você faz nesses seis meses, você como presidente da Câmara? Eu nunca vi, eu nunca vi, em seis meses, trazer tantas coisas para o município, como Ailton está trazendo. E aí E aí E aí E aí E aí